Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo não está muito bem, pois a minha mãe está com probleminha de saúde já faz mais de um mês, você sabe que problema de saúde, principalmente quando se trata de crianças ou pessoas de idade é muito sério, né? Então pessoal, eu estou passando para pedir desculpas para vocês de eu não ter colocado nenhuma receitinha no Natal, no Ano Novo, não por falta de eu não ter gravado as receitas eu gravei sim três vídeos, mas porém eu fiquei sem editores, meus editores, o Jean mudou de uma casa para outra ficou sem sinal de net, o Claudio eu acho que foi viajar, não sei, enfim, como todos sabem gente, eu não sei editar não sei, e eu acho que eu nem tenho vocação para aprender a editar, não sei, até que eu já tentei, mas não consegui e eu dependo deles, para minhas edições do meu canal, eu dependo deles, do Jean e do Claudio se eles não podem, então fica sem vídeo o canal, como vocês podem ver, o canal está praticamente sem vídeo esses últimos dias sem material, por esse motivo, porém o Jean ontem me deu uma notícia maravilhosa ele já está com sinal de internet, então a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar assim todos os dias que não é fácil também gente, todos sabem que o YouTube não é fácil, a gente tem que atingir uma meta de inscritos tem que ter uma série de coisas, né, para o canal ser avaliado, né e eu ainda não cheguei nesses inscritos, e tudo depende da gente, né, tudo, edições, sabe, os materiais para fazer as receitas tudo tem que sair dos nossos bolsos, então não é fácil gente, quem é youtuber sabe do que eu estou falando, né é assim gente, eu peço desculpa mesmo para os meus inscritos, para quem está me acompanhando, me seguindo gente e desde já quero agradecer todos os meus inscritos também gente, eu já estou com 500 e poucos inscritos para mim é muito, porque eu achei que eu não ia chegar nem em 40, né gente então eu agradeço de coração, viu pessoal, eu amo vocês então, mas acontece que eu gravei uma receita de um pedaço de leitor que eu ganhei na ceia gente eu vou colocar esse vídeo no canal, para vocês, dar uma olhada, para vocês verem gente foi muito legal, foi muito bom eu estar temperando essa leitoa eu estou avisando para vocês, porque vai para o canal meio atrasado eu espero que vocês entendam, tá gente e é assim, eu continuo com a minha mãezinha doente não está sendo fácil, mas a partir de hoje eu vou tentar colocar pelo menos umas duas, três receitas por semana, tá gente porque o Jean já está aí, o Claudio provavelmente também já está de volta, de viagem então agora não, só depende de mim, tá bom pessoal e é assim, mas tem um problema de saúde da minha mãe também, que às vezes dificulta um pouco, né pessoal que não é fácil então é assim gente, eu vou estar mandando esse vídeo para o canal, para vocês verem como eu não esqueci de vocês na ceia, tá pessoal ó gente, desculpem de coração, espero que vocês entendam, tá eu tenho muitas novidades para falar para vocês também que no próximo vídeo eu começo a falar e cada vídeo que eu colocar eu vou estar falando uma novidade para vocês, tá bom pessoal, beijos do coração de cada um eu amo vocês, obrigada meus inscritos, eu amo vocês demais, eu preciso de vocês gente, ó eu não tenho palavras para agradecer os meus inscritos todos, gente, que me acompanham, tá bom beijos, beijos no coração de cada um, eu também não estou muito bem mas vamos lá, vamos trabalhar, precisamos trabalhar, né gente, beijos oi pessoal, tudo bem com vocês, bom dia, bom dia pessoal, chegando o Natal, é claro que eu não estou com a touquinha do Natal do Papai Noel porque não comprei, né gente, não tive tempo de sair para comprar mas já começou a chegar os parentes, os familiares, já chegou o meu filho, com a minha nora a minha netinha, a Esté, que eu tenho duas netas, a Maria Eduarda e a Esté e tenho agora o Michelzinho que chegou, gente hoje ele está fazendo, está com mais de uma semana que nasceu e também, pessoal, tchan, 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 vou mostrar para vocês o que eu acabei de ganhar, gente olha só, um pedaço de leitoa já fiz o temperinho e agora eu vou temperar mas antes eu vou mostrar para vocês, pessoal, é muito pesado, gente olha isso, gente olha, pessoal é pesado, gente é quase uma metade toda da leitoa bom, pessoal, ah, tirei o pé tirei o rabo e vou temperar, gente aqui já fiz o temperinho ó, pessoal já fiz uns furinhos ai, muito pesado, viu, gente ó, pessoal já fiz os furinhos para colocar os temperos já preparei o tempero sal, colorau alho vinagre, limão e é isso, gente mas o tempero fica da sua preferência, gente agora, pessoal vou mostrar um pouco da minha família que já estão aqui, gente vou pegar a minha netinha, a Esté para mostrar para vocês vou mostrar também a Mariana, a minha nora olha, gente essa é a Estézinha a minha netinha a filha do Felipe agora eu vou mostrar também a minha nora, Mariana que vocês não conhecem ainda oi, pessoal bom dia ela é meio envergonhada, gente é, puxa para mim, né nós somos meio que tímidos falando fala oi para o pessoal a Estézinha ai, meu Deus do céu manda beijo manda beijo para todo mundo e é isso aí, gente agora eu vou temperar agora eu vou temperar e volto para mostrar para vocês só quando tiver assado, gente porque eu vou temperar e deixar de um dia para o outro, né estou temperando hoje domingo e só vou assar amanhã para a gente começar a comer na ceia, tá, gente e até o próximo passo Oi, pessoal, boa noite pessoal, como eu havia prometido para vocês que eu ia voltar para mostrar a leitora assada eu vou começar vou começar mostrando também, gente a nossa bezinha da ceia simples mas tudo feito com muito carinho olha, eu vou estar mostrando essa é a leitora assada diminui, viu, gente depois que ela vai no forno que fica assadinha ela diminui muito a leitora não uma metade, gente é um pedaço de uma leitora aqui nós temos o chester aqui as frutas como vocês podem ver um bolinho olha, gente temos também uma farofazinha saladinha é tudo muito simples mas gostoso, gente eu espero que vocês tenham gostado realmente da nossa ceia vocês estão servidos? tá, pessoal hoje também, ó eu já mostrei a Mariana a minha nora a Estezinha também que está aqui, olha esse é meu filhão que eu amo demais sabe a gente filho é filho né, gente não tem e esse aqui então, olha nesse farra dá um like então, pessoal eu vou deixar o link da Maria Eduarda que também tem um canal no YouTube pessoal passam lá olha tá assim tá bombando tá o canal dela passam lá ela é muito top ela é uma criacinha gente mas vocês vão gostar muito tá bom o que eu ia falar mais, gente olha eu volto depois pra mostrar o resto da família que tá aqui e amanhã tem mais gente lembrando que hoje é dia 24 véspera do dia 25 e a minha mãezinha tá fazendo aniversário amanhã isso eu vou estar mostrando também pra vocês porque foi eu que fiz o bolo dela, gente tá muito bom né, Felipe? muito bonito ó, gente, ó meu filhão, tá? só falta experimentar o esposo da Maria que vocês já viram tá, gente? olha deixem like compartilhem com os amigos gente, olha eu preciso de vocês vocês sabem disso eu já volto Oi, pessoal voltando pra finalizar nossa ceia e não poderia não poderia deixar de falar sobre meus editores o Ebert o Claudio o Jean que são pessoas muito especiais pra mim que tá sempre aí me ajudando nessa jornada que você sabe que é muito difícil gente todo começo é muito difícil principalmente quando trata de youtuber e é isso aí, gente desejo também um feliz natal pra todos e um ano novo cheio de paz de saúde porque o resto a gente consegue e é isso aí, gente ó vamos lá, gente firme o ano todo porque o ano que passou não foi dos melhores mas eu creio que esse que tá vindo eu acho que vai ser bem melhor promete, hein, gente Bolsonaro dá um like aí e aí e aí Obrigado.